Abertura Abertura Uma nova delegacia especializada em crimes contra a mulher deve ampliar o atendimento às vítimas na zona centro-sul da capital. Coloca aqui na tela, Dona Mira. A unidade funciona no bairro Colônia Oliveira Machado, zona centro-sul, no mesmo prédio da primeira seccional sul e do segundo DIP. É a terceira unidade da polícia civil voltada exclusivamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência no âmbito da lei Maria da Penha. É uma forma de facilitar a ida da mulher à delegacia. Somente no primeiro semestre deste ano, o número de denúncias passou de 13 mil. Apesar do crescimento, isso é visto pelos especialistas de forma positiva, pois a denúncia é uma arma importante no combate do feminicídio. Estamos trabalhando e fortalecendo os instrumentos para que ampare a mulher. Nós estamos trabalhando numa rede de proteção, inclusive juntamente com o governo federal, trabalhando a casa da mulher para que ela volte, para que possa ser esse abrigo e ser esse espaço em que a mulher possa ter esse acolhimento. Não só aqui na capital, mas também como no interior. A delegada da especializada atuava no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro. A nossa delegacia aqui vai atender a essa demanda dessa localização. Qual o objetivo? Qualificar, qualificar o atendimento, passar essa segurança a mais, essas vítimas, levando em consideração o número de estatísticos que a gente tem hoje em Manaus. O atendimento no local será realizado de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde para vítimas de crimes ocorridos nas zonas sul e oeste. Obrigado aí a Débora, né? Minha gente, muito importante esse trabalho. A gente sabe que o crimes contra a mulher vem crescendo aqui em Manaus e também no interior do Amazonas. Então é muito importante que haja em todas as áreas da cidade delegacias como essa, que possam aí ajudar as mulheres que muitas das vezes se tornam indefesas e vivem ameaçadas pelos seus respectivos cavalos. Que eu não vou dizer que é marido, porque marido que é marido não trata uma mulher dessa forma, né? Seus respectivos cavalos, né? Porque, minha gente, quando você trata a mulher dessa forma, você demonstra aí que você não soube ter uma criação perfeita. Mas hoje em dia não tem criação perfeita, né? Então, olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa. Posso chamar aqui a matéria? É, ainda? Posso chamar a matéria ainda, minha diretora? Rapaz, olha só. Depois eu encerro o meu comentário, tá? Vou aqui no Rui Mendes. Polícia Civil pede o apoio da população para identificar e localizar rapaz envolvido em roubo na Zona Norte. O modelo é modesto é quem tem os detalhes dessa matéria aqui na tela do Namir. Esse bandido que aparece aí nessa filmagem, continua solto, como se nada tivesse acontecido. Ele continua aterrorizando o pessoal do Novo Israel e aqui do Piorini. No último dia 26 de setembro, por volta de 7h30 da noite, ele chegou aqui no Mercadinho Ítalo, no supermercado Ítalo, que fica na rua Andirassu, aqui no Terra Nova. Armado com 38, o comparsa dele da moto parou aqui, ele desceu da moto, chegou lá, colocou o 38 em cima dos funcionários, e em cima dos clientes, levou tudo, fez a limpa. Pegou o celular, pegou o dinheiro, pegou o joia aí, ó, abriu no trecho, pegou aqui o beco, foi embora. E tá solto. Só que a polícia está no encalço dele, ninguém grava entrevista, os donos estão em pânico, os funcionários estão em pânico. Também puderam, com a arma na cabeça, quem que não fica? Com medo dele voltar, porque ele tá solto. Mas a polícia divulgou a imagem pra que você possa ajudar. Se você sabe onde está este homem, se você viu este homem, ligue pra 181, seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. E o delegado Ivo Martins tem mais detalhes, está procurando esse vagabundo, esse bandido. É, quem conhecer, né, esse infrator aí, não precisa nem se identificar, basta ligar aqui pros telefones que aparecem aí pra vocês, IPA 181 da Secretaria de Segurança, informar a qualificação, até mesmo o paradeiro desse infrator, porque ele assaltou esse mercadinho aí, mas a gente já tem notícia de que ele fez outros assaltos, e que ele continua indo à localidade, intimidando as pessoas lá das cercanias. Então ele precisa sair de circulação urgente, ele atua com um cidadão que tem uma moto preta, a gente precisa levantar também quem é esse cidadão. Estamos até avançados na investigação, mas paramos na identificação desse infrator, precisamos identificá-lo urgentemente e contamos com o seu público, com a sua audiência, né, para que a população possa nos auxiliar nesse momento. Como sempre eu digo, eu sou o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, com as imagens de Shell, para o programa Namira. Ei! Eu sou o Vanderlei Modesto, quero agradecer também aí o delegado Ivo Martins, e olha só, você que conseguiu identificar esse camarada, por favor, denuncie. Vamos tirar de circulação essa vagabundagem que está dando trabalho aqui para a nossa sociedade. Agora só, acabou, acabou. Amanhã tem o último programa da semana e eu espero você aqui às 10 horas, encontro marcado, tá certo?